e é como é que chama a boca boa e o seu microfone tá baixo Renato ficou baixo é porque tinha alguém ligando melhorou é teve uma enchente sobre o lago teve uma enchente setembro tá que desbastou um monte cidade veio tudo para o lago Guaíba teve outra em novembro do ano passado e agora mais uma quando chover um pouco mais de novo que vai acontecer se não for limpo e sobre as empresas tem uma empresa aqui perto perto de onde eu moro até tá que tem oitenta e poucos anos a empresa é um salgadinho é o nome é pastelina tá ela foi inundada todinha e aí os jornalistas eu o jornalista tava um falando sobre a pastelina e coisa que o governo federal tinha que dar um empréstimo para para facilitar o empréstimo para para as empresas se recuperar agora tu imagina a empresa faz oitenta anos que paga imposto e aí os jornalistas estão pedindo que o governo deu um empréstimo para a empresa pagar depois vamos ver seu caso você diz que tem um restaurante dentro do shopping e o shopping tá ali cobrando aluguel sem permitir que você opere não é isso e se você consegue como é sim eu já eu não pude operar porque tava alagado o bairro normal voltou mas ficou 20 dias alagado pois é se ficasse três meses sem operar e você conseguisse um empréstimo de 20 30 por cento do valor do negócio e era melhor você reinvestir no negócio ou você pega esse dinheiro cai fora e nunca mais voltar e vale a pena investir não vale a pena ser vagabundo vem não vai e a maioria das pessoas empréstimo de guiado ele pega para pagar ou não para não pagar o açougueiro uma você pode falar né pode ser uma farra eu acho que nunca mais o PT perde uma eleição mesmo que volte ou na física a cédula física nunca mais o PT perde uma eleição no grande sul todo mundo ligado ao PT vai ser uma farra bicho vai ser uma farra rapaz de receber imóvel de graça licitação como é a obra sem citação financiamento subsidiado para as empresas amigo do rei todo mundo ligado todo mundo que for da ligado ao governo federal para fazer a festa aí nunca mais o PT vai perder a eleição no Rio Grande do Sul o agora o Rio Grande do Sul pediu por isso não pediu eles eles reelegeram o pessoal do lockdown não reelegeu ele ele defendia que acabar com a com a com a demagogia ambiental e tirar a cearia do Rio ele defendia que abrisse a Foz da Laguna ele ele fez obras de infraestrutura nada disso ele é ele é jovem líder mundial né a mulher não tem uma forma econômica mundial a a a primeira dama a quinta ou quarta quinta esposa de bolsonaro não recebeu o prêmio de primeira dama e que mais é acelerou a agenda 2030 do mundo recebeu essa semana aí não teve isso a michelle ela não acelerou o grande dama de bolsonaro se ela ter passado na administração feminista bolsonaro na na paulista ele tipo assim a última aparição dele que era para ele realmente fazer a conclusão do que ele fez o governo e tal e ele falou assim ele foi um monte de reclamou dos inimigos e tal e no final ele falou eu botei mais de 100 normas feministas o Brasil não tem mais direita né não existe nenhum político para mim é tudo de esquerda hoje eu vejo as pessoas não existe oposição real ou ditadura de exceção não existe os opositores reais vão ser eliminados os opositores reais vão ser eliminados de um por um a gente está na segunda fase da revolução que são os expurgos todos os opositores reais vão ser eliminados se o cara continua no país ou o cara está disposto a morrer ou ele não é oposição real não é isso deixa eu te perguntar sogueiro é como é você tem informação assim de como que está a questão de produção rural tem alguma coisa que está funcionando ainda em que pé que ficou essa essa destruição aí na área de produção rural e assim toda produção rural eu não saberia lhe dizer mas tudo ficou muito complicado depois da enchente né é tipo a seada ficou debaixo d'água aonde é a seada é aonde vende todos né e mesmo que a família não tenha sido atendida você não consegue levar sua produção para lugar não tem porra nenhum né não tem aeroporto tudo parado as estradas derrubadas não tem ponte não tem porra nenhuma situação de guerra porra acabou o PIB do Estado acabou porra mesmo que a indústria esteja zero bala os funcionários não tem casa a porra não chega não tem caminhão é como é que chama a boca acabou o PIB do Estado está em uma economia de guerra agora e o grande problema do Rio Grande do Sul agora é exatamente esse o Rio Grande do Sul deixou de ser o som está baixou Renato para ser um lugar soviético agora tem 12 governadores tem 12 governos paralelos não é? fala aí fala aí teu microfone está baixo Renato ficou baixo ficou baixo é porque tinha alguém me ligando melhorou? aí agora mesmo é isso o Rio Grande do Sul não vive mais em um regime capitalista o Brasil não pode mais contar com o Rio Grande do Sul para fazer contribuições como ele fazia no passado o Rio Grande do Sul é um Estado que contribuiu muito mais do que receber do Governo Federal não é isso? sim ou não? agora acabou nunca mais vai voltar porque ele vai viver agora um regime soviético altamente intermisionista agora dobrou a presença do Estado lá tem um governador do PSDB e tem um governador do PT não é isso? que tem mais gasto discricionário do que o governador do PSDB não é isso? acabou tá a tesoura inteira lá como? tá a tesoura inteira fincada no tá o PT e o PSDB ali eu acho que o PT nunca mais vai ganhar a eleição não vai perder a eleição lá vão dar tanta ajuda vão dar tanta ajuda que só vai sobreviver financeiramente os caras que forem na corrente acabou e se o PT se alguém você não se importa com o partido você não se preocupasse com nada disso e o cara arranjasse uma casa para sua mãe tem um monte de gente na fila e não conseguiu você ia votar com o cara ou não ia? o rei da vida não é isso? se você não se importasse muito com política e um monte de empresário não conseguisse o financiamento mas o cara fosse lá e conseguisse reabrir a empresa do seu pai e que seu pai honrasse os compromissos dele você não ia votar com o cara o rei da vida? pois é agora açougueiro que canoas proporcionalmente foi pior do que do que Porto Alegre não é isso? como é que estão esses desabrigados? a galera tá como se fosse campo de guerra já começaram a distribuir essas casas da caixa como é que tá a situação da galera aí? não, não começaram a distribuir nada ainda a pessoa tá em ginásio, em escola, na tora todo mundo sem tomar banho direito banho coletivo, aquele mangue vou te dar um exemplo que tem perto de mim, tá? as gurias que foram atingidas foram pra casa de parentes, amigos mas nos lugares da prefeitura os caras dão comida tudo de graça, não é isso? não tem um ginásio, as escolas e tal? tudo de graça tudo de graça tem uma infraestrutura mínima de guerra ou não? tem não, é cenário de guerra a infraestrutura de guerra foi montada como se fosse um campo de refugiado mesmo um lugar se você quiser privacidade você bota uma toalha, uma porra assim pra tomar banho, não é isso? exatamente campi ambiente campi, não é isso? ambiente campi não, pior que campi dessa provisão que tá fazendo uma fogueira ali pra se aquecer, pra cozinhar não é isso? é isso aí é isso aí não, o negócio é mil vezes pior do que apareceu tanto na mídia quanto nas redes sociais entendeu? e o número de vítimas? onde é que tá a égua lá da como é da esbanja? como é que cadê a égua da esbanja? tiraram aí do Rio Grande do Sul? tá de boa? ninguém falou mais nem se sabe mais da égua descobriram que não é égua era um cavalo, né? o Joaquim Teixeira pôs a foto lá não, mas podia ser uma égua com pênis podia ser uma égua com pênis, não? é égua com pênis é transégua hoje em dia tudo é possível ô açougueiro aí no teu em Porto Alegre assim tá faltando produto onde já tá seco que nem o bairro onde você mora o shopping as coisas já estão voltando a funcionar tá chegando o produto na prateleira como que tá isso daí? assim a gente tem um país muito abençoado, né? a gente tem muita comida em estoque tá? então na primeira semana eles primeiram 10 dias 15 dias algumas coisas começaram a faltar não tinha água não tinha algumas coisas tava mais escasso mais difícil de conseguir outra coisa as pessoas compraram por que que é importante? tá no curso do professor Alexandre tá no curso do Renato porque as pessoas compraram água pra doação e não compraram pra elas e aí faltou água da torneira e faltou luz e aí não tinha água no supermercado daí tu via as pessoas desesperadas tentando comprar água pra elas por que todo mundo saiu doando e não sei o que comprando tudo tudo que tinha no supermercado e não não pensaram que a salvação é individual, né? mas e hortifruti faltou teve uma carne não chegava um monte de coisa que tinha que chegar chegou demorou 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 mais pra chegar teve dificuldade as coisas não aconteciam do jeito que a cidade parou na verdade a área seca naquele momento ela tava parada pra ajudar a área molhada então e as pessoas não conseguiam e as coisas não conseguiam chegar não conseguiam vir mas não chegou assim não vou dizer pro senhor que não conseguia um quilo de arroz não conseguia porque é muita comida que a gente tem tocado é muito supermercado se tu pensar na tua volta quantos supermercados tem então tem muita coisa se fosse um cenário pior de enchente porque Porto Alegre foi mais ou menos uns 25% inundada né então se fosse um cenário pior eu acho que faltaria entendeu e eu acredito que não existia comida no estado mas não existia logística pra levar essa comida pras pessoas exatamente é porque tinha uma entrada pra Porto Alegre ainda ainda restou uma entrada que era pelo pelo litoral que restou aberta e essa entrada até fiz vídeos tem lá no meu no meu Twitter é cenário de guerra Renato sabe aquele filme de fim do mundo as pessoas tudo evacuando foi aquilo ali cara eu filmei as pessoas em uma estrada com duas vias as pessoas tudo dentro dos carros enlouquecidas pra ir embora pra ir pra praia porque era a única saída que tinha se não tivesse aquela saída eu não sei que seria entendeu o мышcado que era oh o